Burburinho na imprensa, um caso que praticamente deu uma parada no país como um todo, se acha uma cabeça na Praça da Sé. Aquele local de crime parecia um circo, onde tinha muitas pessoas. Tratava-se de uma cabeça que estava no interior de um saco plástico envolvida por uma camiseta. E essa cabeça da Sé seria desse corpo ou não seria? Ia depender de alguns exames, como o exame de encaixe da vértebra e também do DNA. Já estava em um estado avançado de putrefação, então os tecidos já estavam começando a se liquefazer. Nós encontramos uma lesão na região fronto-tempo-parental da cabeça. Uma lesão que depois, junto com o médico legista, nós conseguimos chegar à conclusão de tratar-se de uma lesão de natureza contusa, um instrumento contundente, uma lesão de alta energia, que teria provocado não só o ferimento na porção exterior da pele, mas também fratura de crânio. Então, a gente conseguiu constatar que, de fato, aquela cabeça humana tinha o mesmo perfil genético das outras partes humanas que nós tínhamos encontrado, portanto, tratava-se da mesma pessoa. E uma escrivã de lá, ela lembrou que ela tinha recebido umas outras pessoas, acho que uma mãe, uma filha, que teriam feito um boletim de ocorrência do pai, que já estava alguns dias desaparecido, em torno de uma semana, mais ou menos. O que eles pedem no boletim de ocorrência? Faz tudo, pede todas as informações referentes a essa pessoa desaparecida. A rotina dela e tudo, né? E traz uma foto. Quando essa escrivã, ela viu essa foto, ela falou assim, nossa, parecida com a foto que ela tinha visto da cabeça em estado de putrefação. Através das imagens, né, de tomografias e raio-x que foram feitos lá no ML, ou entrou o trabalho do nosso laboratório forense de reconstituição. Ele sobrepõe com os computadores, com as imagens que eles têm conseguido reconstituir aquela face. Então, você tem ali os pinos, né? No caso, esses pinos, eles são bem fundamentais na reconstrução facial, porque ele define ali a distância do tecido. Então, isso vai ter uma variação de criança, de adulto. Uma coisa importante também, a gente tinha a imagem do local e tinha da cabeça, então, foi alguns pontos que a gente conseguiu recuperar, no caso, a quantidade de pelo, a quantidade de cabelo, né? A esposa lá na frente confirmou que ele teve uma catapora e ela identificou que aquilo dali tinha, né, também na imagem. A filha tinha uma pinta do lado ao contrário da dele, então, também foi dois pontos que a gente considerou muito forte, assim, e a família já, ela tinha dado 90% de chances que seria ele. E aí E aí E aí